Este capítulo fala da destruição que é desencadeada pelo mau comportamento de Hanun. Batalhas, alianças e mortes são vistas como resultado de uma má decisão. Às vezes não há inimigo pior do que as nossas falhas de caráter. O rei de Amon, o soberano de uma nação vizinha de Israel, havia morrido. E Davi decidiu enviar suas condolências por esse evento tão triste. E nesse gesto, torna-se visível a gratidão que o rei tinha pelo falecido, pois ele havia sido bom para com Davi. No entanto, isso trouxe consequências diferentes do esperado. O ditado popular diz que a cavalo dado não se olha os dentes. Isto é, mesmo não gostando de uma boa ação, esta não deveria ser desenhada. A comissão enviada por Davi chegou à cidade de Hanun, o filho do rei que havia falecido, e apresentou a honra e a mensagem que o rei de Israel achou por bem oferecer. No entanto, Hanun respondeu com ira e ordenou que os mensageiros tivessem suas barbas raspadas pela metade, assim como suas vestes cortadas pela metade, sendo após isso expulsos da cidade. Esta foi uma decisão fatal, mais do que um gesto rude. Produto da raiva aliada à desconfiança, tal ato cometido teve consequências terríveis. Davi ficou sabendo do ocorrido e se preparou para a guerra. Ele chamou Joabe e o enviou junto com um exército de valentes. Os filhos de Hanun também se prepararam para a guerra, fazendo uma aliança com os sírios, acreditando que eles os ajudariam a se livrar da mão de Davi. No início deu tudo certo, pois eles criaram uma estratégia para derrotá-los. O exército de Joabe foi cercado pelos exércitos de Hanun e Síria, que imediatamente reagiu com outro plano. Ele dividiu os guerreiros em dois grupos, que deveriam lutar e ajudar um ao outro, dependendo de como cada grupo fosse na batalha. Vamos lutar com coragem, pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, disse Joabe aos seus guerreiros. A reviravolta ocorre quando os sírios acabam fugindo de Joabe. Joabe os alcança e os destrói. Os sírios se reúnem novamente e voltam a lutar, mas essa segunda investida também fracassa, e eles acabam derrotados pelo exército de Davi. Após a derrota total desses dois exércitos, as nações beligerantes e os arredores se rendem ao poder de Israel e a Davi. O rei concorda com a paz e subjuga essas nações. Todos os infortúnios para esses povos vieram por causa de uma má ação. Os governantes devem ser pessoas com um temperamento estável, calmo, inclinados à sagacidade proporcionada pela serenidade. Não devemos provocar ira. Devemos aprender a cultivar um caráter que nos dê mais alegria do que tristeza. Todo dia é uma oportunidade para construir gradualmente esse caráter. E um dia, quando Jesus voltar, não abrir, fechar de olhos, então seremos glorificados. Mas por agora, precisamos crescer em santidade, crescer em caráter. Pense nisso com carinho. Ótimo dia para você e sua família.